Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Periga é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga é ter você assim sorrindo Que isso é muita tentação Teus olhos Teu sorriso numa noite Então Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Periga é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga é ter você assim sorrindo Que isso é muita tentação Teus olhos Teu sorriso numa noite Periga é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga é ter você assim sorrindo Que isso é muita tentação Teus olhos Teus olhos Teu sorriso numa noite Periga é ter você Periga é ter você Periga é ter você Periga é ter você Teus olhos Teu sorriso numa noite Teus olhos Teu sorriso numa noite 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 Obrigado.